Música Agora vou ter que ser sincero contigo Não posso mais viver esta vida a dois Tenho que deixar essas mentiras Quero amar-te, mas já não consigo Meu peito não suporta viver desta dor Não posso mais fingir os meus sentimentos Eu juro que não há mais nada que me faz partir Não consigo dizer que te amo É melhor antes que seja tarde Metermos um ponto final E viver sem mim E agora vou Com lágrimas nos olhos mas tem de ser E agora vou Sair da tua vida e deixar-te viver Não venhas mais Não tenho mais coragem para te dizer Que não te amo Já não temos mais tempo a perder Não peças mais Para te dar uma nova chance Já te disse o que tinha a dizer Não há palavras que façam voltar Aquele amor Aquele amor Desse tempo de romance Que vivemos Que vivemos Um tempo atrás E agora vou Com lágrimas nos olhos mas tem de ser E agora vou Sair da tua vida e deixar-te viver Não venhas mais Não venhas mais Não tenho mais coragem para te dizer Que não te amo Já não temos mais tempo a perder A perder E agora vou Com lágrimas nos olhos mas tem de ser E agora vou Sair da tua vida e deixar-te viver Não venhas mais Não tenho mais coragem para te dizer Que não te amo Já não temos mais tempo a perder A perder